Oi gente, nesse vídeo vocês vão ouvir só a minha voz e vão ver minhas mãos. Eu queria mostrar pra vocês as agendas que eu vou usar, na verdade, um monte que eu vou usar em 2018. Eu acabei fazendo uma loucura e comprando um monte de agendinhas, então vou mostrar pra vocês um pouco. Eu sou bem louca da agenda desde muito nova e eu tenho aqui em casa só alguns modelos, mas eu tenho essa de 2015, que vocês podem ver que era da Malévola. E em 2016 eu usei a do Nightmare Before Christmas, que também é pequenininha. Vocês verem o tamanho dela e ela é toda enfeitadinha. Em 2017 eu perdi a agenda lá por março e fui achar só no final do ano, então eu acabei não usando ela toda, mas ela é da turma da Mônica Jovem. E eu não usei ela toda, como vocês podem ver. Não anotei tudo. E ela também era pequenininha. Em 2018, com a minha mania de unicórnio, né, eu sempre tive mais aí, começaram a vender várias coisas de unicórnio e eu comprei essa aqui. E ela é uma gracinha, eu comprei lá na Rua da Alfândega mesmo, ela foi bem baratinha. Eu até fiz sorteio pra vocês dela, ela é muito simples. Ela vai andar sempre na minha bolsa, esse ano, pra eu fazer anotações, marcar coisas importantes, porque eu não confio muito em marcar nada no celular. Ela é bem simples, ela não veio com nenhum adesivo. Mas é claro que a gente tem outras necessidades durante o ano. Ano passado eu até fiz vídeo sobre isso aqui. Todo mundo começou a usar Bullet Journal e a fazer Planners, ou a usar Planners e Bullet Journal, ou um dos dois. E aí eu ganhei o diário em tópicos, que veio com esse caderninho. Esse caderninho me ajudou muito. Eu comprei essas divisões, que vocês podem ver aqui. Eu coloquei nele e eu fiz várias anotações e acabou que virou um caderno do blog. Espero que esteja dando pra vocês verem. Eu não sei fazer aquelas letras bonitas, de caligrafia e tal, mas acho que dá pra vocês verem mais ou menos. Eu comecei a anotar tudo sobre a Bienal do Livro, que estava bem na época da Bienal. E aí eu anotei todos os eventos que eu tive lá. Todas as pessoas que iam participar dos eventos. E as vendas do livro da menina também ficaram aqui. Todas as vendas do ano de 2017. Depois eu também anotei todas as vendas do blogueiras.com de 2017 também. E aqui é o projeto do Loves in the Air, que eu não posso mostrar. E aqui tem anotações também dos vídeos e dos views do canal da menina e do ranking até 2017. Aqui também eu anotei as cabines de imprensa dos colunistas, pra ter o controle. Aqui eu coloquei as views também do canal, do blog. E aqui foi bem especial, que foram os eventos, os 38 eventos que eu fiz. Os autores confirmados. E aqui atrás eu também coloquei... Aqui não, aqui na frente. As resenhas dos livros de cada editora parceira. O caderno não ficou todo completo, mas ele fechou 2017 certinho. Aí, eu acabei comprando, que eu mostrei pra vocês, o planner de escritora, que é esse aqui. E como ele já tem coisa escrita no meu novo projeto, eu não vou poder mostrar mais nada dele. Mas eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo pra vocês verem. Tá? Onde eu mostro ele por dentro. E quem é a pessoa que faz assim, bonitinho, encomendado. Aí, gente, eu ganhei esta agenda aqui, da Intrínseca. E é claro que eu ia usar, até porque... Ah, meu Deus, que é um negócio aqui. Que... Tá com o cartão. É claro que eu vou usar, e eu optei por usar esta agenda pra anotar todos os filmes e livros que eu vou ler em 2018. Então vai ter uma função muito legal. Pra eu guardar depois com bastante carinho. Mas eu optei depois de ter comprado vários, né? Bullet Journal, Plane, Natal. Esse aqui, que é do Madame Tussaud. E ele tem um negocinho que eu ainda não tirei, que ele é tipo uma guitarrinha. E eu comprei esses post... Esse daqui, que é da Post-It, na verdade. E que aí, ó... Eu já vou anotando. Pra vocês verem. Ó. Os eventos... Gente, eu não faço aquela letrinha de caligrafia, tá? Se vocês queriam ver... Só olhe pela decepção. Eventos da M&A de 2018. E aí, cada coisinha... Eu só não curti muito que esse aqui, ó... Ele, diferente do outro... Esse da Post-It que eu comprei lá em Nova York... Ele... Ele não escreve muito bem. Ele só escreve nos claros, tá vendo? Cada negocinho desse, ó... Filmes vistos no cinema... O menino que via filmes, né? As cabines dos colunistas... Aqui é o Facebook, impulsionamento. Pra eu não me perder, né? Que eu saio impulsionando igual uma louca. Aí, aqui tem Amazon, ganhos da Amazon. Tem Bienal de São Paulo, que eu já tô me programando. Tem várias coisinhas. Tem os livros também, as vendas. Mas só que nos coloridos... Eu consigo anotar. No outro, eu não consegui. Nesse vermelho, a caneta não fixa muito. Estão vendo aqui, ó? Com um pouquinho apagado. Mas esse vai ser meu companheiro desse ano. É isso. Então, esse ano, eu terei... Prometi mostrar pra vocês. Os meus companheiros desse ano. Não tá nem dando numa mão só, gente. Esse aqui... Mais esse aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E... Até a próxima, pessoal. Tchau.